A Dona Aranha Vai, vamos lá. Um, dois, três e... A Dona Aranha Subiu pela parede De sua forte E a de bo... Vai, pode ir! Cantando, canta vocês sozinhos agora. A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou A passou a chuva E só o vento fugindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Eu vou embora do ar Aí, ó, ó, as meninas aí As meninas aí Cadê a Lourinha? Cadê a Lourinha? Cadê a Lourinha? A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Feliz! O que você está fazendo? Primeiro Sorrindo Feliz Sorrindo Sorrindo Como que é medo? Medo Agora Com medo Agora Brava Brava Brava, brava Agora brava Brava Agora 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 É assim Agora Diam papa D ф o canal o canal e os comentários e o meu amor e o seu como vai vir agora? só peraí se eu não vou vir se não não, está comigo não, não está, porque é de lado de cá vai, vai, vai peraí, peraí já está um brilho está não, deixa eu secar está bom agora está boa agora? peraí, aí está bom não precisa mais não pronto, olha o espelho pronto, ficou muito linda gostou? nós vamos secar esse cabelo que lá em casa o secador queimou acabou você amarrou aqui nossa ficou linda vem cá você traz o 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